O Governo precisa investir em uma casa e ensino superior no Nebel Radia Qualidade de Educação e Timor-Leste. O Governo precisa investir em uma casa e ensino superior no Nebel Radia Qualidade de Ensino Superior no Nebel Radia Qualidade de Ensino Superior no Nebel Radia Qualidade e Timor-Leste. A cidade, será que está investendo com qualidade. Ou é um investimento que pode울$acakar que a qualidade não aumenta? Há uma nova 1ª Ministria com a direitaュida passava com o Departamento de face-to e its kg. Sabemos que veem a licença da universidade. Se haveria muito a diretoria paraUTUR para reflected. De pessoaszas guard selfies, o líder está blanka. Isso faz licença no Ministério, o ninguém está exatamente57 por isso... Isso, mas ela questiona... RECRAMENTO TEGREGROZO! Tegroso significa sair... É, pois ela não está nada. O meu querido ministro, está na propão... Está fechamos essa situação. A gente é nova quando a gente conversa, sabe... ...sballsiham as coisas... A gente é a sua força... Isso é mas. Se você fazer isso, é mais político e você faz implica a questão de ativisar eleição. Isso é a verdade. Nós é a verdade. Nós é a verdade. O público, se você lhe está no nosso, nós somos o nosso. Claro, a qualidade é claro. Agora, você está, mas ok, vamos lá. Isso é o que você fazer isso. Você vai investir no nosso, mas eu não vou ganhar celebrate a qualidade para a gente no futuro. Efatim Hanes, Preto Universidade Católica Timorese, Padre Joel Kazmir Pinto Hak Tuir, Primeiro-Ministro Unia Perekupasãune, Também, para o futuro ensino superior de Timor-Leste, tem que ser qualidades de Hadesan Mosque, Universidade Sirselu, e Raniur. O ensino superior de Timor-Leste, tem que desenvolver o diálogo, e o currículo, e a sílaba, ou seja, a formação do diálogo, jovem, ou seja, atingir skills do diálogo profissional, competência do diálogo, capacidade, 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 ces negros, sim, capacidade, dentro de cada 학습, cooperatário, ele come, que있는ений de Youtube, Hadesan Mosque, Universidade Pública do Instituto Pública mola queian UNTB, em quanto resto o CINE, Instituto Novo Universidade Privada, Equipa Cobertura, XMN.